Bom, acho que pra colocar todo mundo na mesma página, já que pra muitos stock pickers que talvez acompanhem a gente isso seja um assunto novo, né? Acho que era legal a gente começar pelo básico, né? Explicar pra turma o que seria de fato o Halving, né? E por que ele é tratado como esse momento tão importante assim, né? Só pra contextualizar um pouquinho, né? A gente tá em vias de... Em vias de... Desse momento acontecendo... Estamos quase lá. Algumas horas. Algumas horas. Então é um programa feito na medida, né? Calculado na medida. E pra você ter uma ideia como é um assunto tão distante das pessoas, eu tava comentando com o Fabão, um cara que trabalha aqui com a gente, né? Sobre esse tema nessa semana e ele acabou de ter uma filha. Ele virou pra mim e falou assim, o único Halving que eu conheço é o Halving e os esquilos. Então, vamos tentar entender um pouco melhor esse negócio a partir de agora. Vamos lá. Que bom que a gente começa a pergunta com o que é o Bitcoin. Já ultrapassou agora esse momento, o pessoal já sabe o que que é. Mas, cara, é realmente histórico o momento que a gente tá vivendo, porque o Halving, que é a queda pela metade da recompensa dos mineradores, é um evento que está nas regras do sistema e ele acontece periodicamente a cada quatro anos em média, quando a cada 210 mil blocos de transações, a recompensa dos mineradores cai pela metade. Começou com 50 bitcoins por bloco em 2009, quando o sistema começou a rodar. E já tivemos, então, três Halvings. Esse é o nosso quarto. Então, e nesse quarto Halving, então, caiu a primeira vez pra 25, foi 2012, né? Foi um pouco antes, né? Depois, 2016, 2020 e agora 2024, então, a regra que está em 6,25 bitcoins por bloco, vai cair para 3,125. O que isso significa? Que a taxa de criação de bitcoins vai cair. Então, ele vai ficar... É menos emissão de bitcoins, então, menos oferta sendo criada, ele vai ficando mais escasso. E esse evento, então, que é já sabido por todos, mas historicamente foi um momento precedido de ralis de preço. A gente viu isso no anterior, 2020, vimos em 2016, 2012. Então, sempre há essa expectativa e aconteceu. Tivemos um rally de preço antes do Halving. Claro que a gente depois pode falar de volatilidade recente na cotação. Mas essa é a história e realmente é um momento marcante, porque é um evento que acontece, como sempre, sem uma autoridade central por trás, de forma coordenada por voluntários que estão espalhados ao redor do planeta, milhares, milhões, e que estão seguindo as regras do sistema à risca e agora é mais um ponto histórico da vida do bitcoin. As pessoas apreciam e se apegam ao bitcoin por razões diferentes. Por exemplo, porque ele é inconfiscável, ou, por exemplo, porque ele tem uma política monetária completamente previsível. O que é diferente de qualquer outra moeda que a gente conheça e qualquer outra commodity, até. No sentido de quanto que vai se produzir, porque o bitcoin é uma commodity digital perfeitamente inelástica. A gente sabe exatamente quanto que vai ser produzido, independentemente do quanto as pessoas demandem ele. E num contexto de regras imutáveis, de uma cultura fossilizada, onde quase nada muda, o halving, ou heaven, como o Fernando nos ensinou, a pronúncia, você viu, né? Ele é a grande passagem de um cometa, que só acontece uma vez a cada quatro anos. É a Olimpíada dos Bitcoiners, é a celebração do milagre que é essa parada funcionar sozinha até hoje e conseguir continuar pulsando, mesmo que ninguém controle ela. Uma dúvida, até por conta do que vocês acabaram de explicar, né? Que é, pô, a cada... Assim, eu sei que não é um período de tempo determinado, né? O que é fixo, o que não muda, 210 mil blocos. Mas se eles serão minerados em quatro anos exatos, ou um pouco mais, um pouco menos, isso depende da força de mineração investida na rede. Estamos próximos desses 210 mil atualmente, por isso você disse que em algumas horas, né? Exato. Não dá pra precisar quanto, mas, enfim... Agora, acabei de checar que a previsão é amanhã, às tipo 11 da noite aqui do Brasil. Perfeito. Ao mesmo tempo em que isso vai diminuindo cada vez mais a oferta, a nova oferta, é possível a gente afirmar que o efeito tende a ser menor do que das últimas vezes? Porque quando você está dividindo por dois, cada vez o corte é menor. Dá pra gente supor que os efeitos práticos também são reduzidos, conforme vai passando esses momentos diferentes, esses quase quatro anos? Total. Sim, da minha parte, assim, quando a gente olha o lado da oferta, quando era 50 bitcoins por bloco, a taxa de inflação de bitcoin era enorme. Agora caiu pela metade, vai ter menos criação, bem menos do que estava antes, em relação ao estoque daquele momento. Agora que o estoque está em quase 20 milhões já, total 21 milhões, já estamos em quase 20 milhões, esse efeito, sem dúvida, que tende a ser menor. Mas, como sempre, é ainda um ativo, é muito novo e ainda muito volátil, e essa descoberta de preço que gera toda essa instabilidade da cotação na tela. Mas o efeito na quantidade, sem dúvida, é menor. Eu lembro que há uns quatro anos atrás, já faz um tempo, a gente fez uma pesquisa, eu e meus sócios, sobre o impacto que os mineradores tinham na variação de preço do bitcoin, isolando os endereços desses mineradores na blockchain, olhando para quando que eles mandavam moedas para corretoras, interpretando isso como uma ação de venda, e aí buscando algum efeito de causalidade. Na época o efeito já era minúsculo. Hoje o efeito é menor ainda. Hoje se você pegar o tanto de moedas que são mineradas por dia, elas representam tipo 0,2% do tanto que se negocia de bitcoin nas corretoras, à vista, sem falar nas derivativas. Então, se os mineradores venderem tudo ou não venderem nada, não vai fazer diferença prática nenhuma. Mas, no halving passado meio que já era assim, como eu mencionei nessa pesquisa. E o efeito de apreciação de preço e da mídia voltando, e da tensão popular, aconteceu. Então, sempre rola essa brincadeira, né? Is the halving priced in? Já está precificado ou não? Eu já ouvi várias vezes que estava e não estava. Então, vamos pagar para ver de novo. Bom, vocês anteciparam a minha próxima pergunta, né? Porque, enfim, a gente sabe que a data tem essa variação, né? Mas, de alguma forma, dá para ter uma expectativa de quando vai ocorrer. E, em tese, o mercado tem essa tendência de antecipar, de fato, né? Enfim, acho que a gente vai comentar um pouco mais para frente aqui sobre esses últimos dias, até que você antecipou da volatilidade. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês acham que isso já foi antecipado, ou seja, já está embutido nos preços. O evento em si? Sim. É difícil saber. É o tipo da coisa... Temos como comprovar que está precificado ou não. Hoje, é uma commodity tão negociada no mundo inteiro. São tantos produtos que existem. É à vista, é ETF, é derivativo, é futuro. Agora, a B3 recém lançou futuro de Bitcoin também. Tudo isso impacta a descoberta de preço. E imaginar que a gente consegue comprovar o quanto do preço atual está incorporado já a antecipação do Hevin. Ninguém consegue dizer isso. O fato é que ele fica mais escasso, mas como já estamos tão perto da quantidade total, esse efeito, na minha avaliação, é cada vez menor na cotação em si. Então, nesse momento, eu diria que mais fatores externos ao Hevin é o macro, é a geopolítica, às vezes é aversão a risco. Tivemos a possibilidade de uma guerra maior escalada no Oriente Médio, sacudiu o preço. Era o único mercado que estava aberto. Também já estou antecipando um pouco aqui de resposta. Mas está precificado? Para mim, já está. Não acho que é o que vai fazer... Não é isso que vai mudar de patamar o preço do Bitcoin agora. Para mim, o evento já está no preço e é isso. Eu diria que é mais um momento marcante da história de tradição do sistema do que um grande catalisador de preço, na minha avaliação. Mas o Hevin antecedeu pernadas de alta. Mas a história passada se repetiu, isso é verdade. Tem uma brincadeira em cripto de que essas fases de alta são quando seu vizinho mais burro, seu amigo mais imbecil, está ganhando mais dinheiro que você. Ele tem um meme da curva de QI, não sei se vocês já viram. Esse eu não vi. Que é uma curva em forma de C, no bell curve, assim, né? Aí aqui no eixo horizontal você tem o QI das pessoas. Então você tem... E aqui no eixo vertical a quantidade. Então você tem poucas pessoas que têm um QI muito baixo, muitas pessoas, a curva gorda ali no meio, e poucas pessoas que têm um QI muito alto, né? E brinca-se muito em cripto que quem ganha dinheiro é quem está nos extremos da curva. Na ponta esquerda, o vizinho imbecil, ou o gênio lá na ponta direita. Esse tipo de pergunta que você fez, se o Hevin já está precificado, é a pergunta de quem está no meio. Então, assim, acho que tem uma peculiaridade que é importante dessa vez agora, desse Hevin, que é o fato de que o Bitcoin vai ficar com uma inflação monetária, não sei nem se dá para usar esse termo, mas menor que a do ouro. Hoje a inflação monetária do Bitcoin é de mais ou menos 1,6%, 1,7%. E ela vai cair pela metade. A do ouro deve estar perto de 1%, 2%. Enfim, vai ficar significantemente menor a inflação monetária do Bitcoin versus a do ouro. Significa que tem gente que olha para aquela métrica do estoque versus o fluxo, né? Que é outro jeito de olhar para essa mesma coisa. E interpreta que o Bitcoin agora vai ficar na liderança isolada no ranking de ativos ou commodities que são mais hard money, né? Mais dinheiro sólido, no sentido de que tem muito pouco fluxo para muito estoque. Então, você não tem mais como afetar tanto assim a oferta total do negócio. Então, é um Halving que tem essa característica especial. E eu, a essa altura do campeonato, prefiro achar que a história de alguma maneira vai rimar e que os próximos meses vão barra ano, vão trazer uma onda de euforia, de novos entrantes. Acho que a mídia vai falar do Bitcoin de novo. Quando romper a máxima histórica, vão falar de novo. Moedinha de cachorro vai subir tudo de novo. E a coisa só piora. 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 E a coisa piora. E a coisa piora. E a coisa piora. Obrigado.